Percebendo aqui o prefeito eleito pela primeira vez de Caxingó, a 70 quilômetros da nossa querida Parnaíba. Prefeito do PP, Partido Progressista, Magno Cardoso. Tudo bom, prefeito? Seja bem-vindo, rapaz. Que vitória, hein? Quantos votos de diferença? É, primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos estão assistindo. Bom dia ao povo de Caxingó. Pois é, Edson, foi uma vitória sofrida, 20 votos de diferença. 20 votos? 20 votos de diferença. E ele me contava que tem uma particularidade ainda, que é a última sessão que tinha os votos, como é que foi a história? É, na última sessão, faltava abrir a urna 38, ela deu problema. Eu estava com 53 votos na frente. E aí ela deu problema, levaram ela para Buriti, só foi ter o resultado já depois de 10 horas da noite. Imagina aí a minha casa lotada de gente. E o coração. E o coração a mil. Tinha quantos votos nessa? 53 votos na frente, né? Pois é, nessa urna era um... Ela tinha mais... Ela votaram mais ou menos em torno de 260 pessoas nessa urna, né? É, porque podia virar, né? É, e um detalhe é que eu perdi em todas as urnas da sede. E essa urna era da sede, né? Aí o coração ficou a mil, né? E aí minha família lá e todo mundo... Como é que é a sua história na política, para quem está assistindo a gente? Eu fui secretário de saúde na gestão da ex-prefeita, da Rita Sobrinho, secretário durante dois anos. E eu fiz um trabalho onde eu me destaquei, né? E esse trabalho, ele me deu credibilidade a disputar. Credenciou, né? Me credenciou a ser candidato a prefeito na eleição agora. Você me comentava aqui que os políticos maiores desacreditaram até dessa candidatura. É, muita gente desacreditou. Deputados. Muita gente desacreditou, mas eu nunca deixei de acreditar. Eu sempre coloquei Deus na frente. Eu sempre acreditei que Deus ia me honrar. E eu nunca desacreditei. Família unida, né? Família unida. Meu grupo político, agradecer ao meu grupo político que acreditou em mim. Agradecer também ao grupo da minha vice-prefeita que tomou a decisão certa de unir ao nosso grupo. Porque lá na eleição passada teve três candidatos a prefeito, né? E nessa agora nós procuramos fazer a união das oposições. E aí onde foi que... Polarizou, né? É, fortaleceu ainda mais. Você quebra uma história de política? Quantos anos da outra, da oposição lá? Não, lá... Lá também era a primeira? É, não, lá é o seguinte, lá tem um histórico de não reeleger prefeito. Só foi reeleito o primeiro prefeito, que é o pai do atual. De lá pra cá, todos que tentaram reeleição perderam. Agora vai trabalhar muito nesses próximos quatro anos. É, agora é uma tarefa difícil, uma missão difícil, mas eu agradeço ao povo de Caxingol que me depositou essa confiança e eu irei trabalhar os quatro anos do meu governo pra fazer uma gestão diferente, uma gestão voltada a tratar o povo com carinho, com respeito e humildade. Tenho certeza que nós iremos quebrar esse tabu. Qual é a sua principal bandeira? Vai ser cuidar mais na área da saúde, já que você tem mais essa experiência? A minha principal bandeira é tratar o povo com respeito e carinho. Tratar o povo com respeito e carinho. Essa é a minha principal bandeira, tratar o povo com... Isso é importante, né? Porque quem tá do outro lado, que já passou por determinada situação e sabe o quanto é ruim ser maltratado por político. Com certeza, com certeza. Então, eu sempre costumo dizer, é o povo que coloca e é o povo que tira. Então, é tratar o povo com respeito, com carinho, é dar pro povo o que ele merece, o que ele tem direito, né? E o que é que Caxingol tá precisando que você vai lutar? Caxingol tá precisando de abastecimento de água. Nós iremos lutar pra sanar esse problema de água no município de Caxingol. Caxingol tá precisando de recuperar as estradas vicinais do município. Caxingol tá precisando invertir na área da saúde. Nós iremos fazer de tudo pra trazer um médico ginecologista, um pediátrico. Nós iremos avançar muito na área da saúde, na área da educação. Você tem ao lado aí um senador forte, né? Com certeza. Tá forte com o presidente. É, eu tive o apoio do senador Ciro Nogueira, do senador Marcelo Castro. Então, são parceiros... Acertamente, senador. Tenho certeza que parceiros que irão nos ajudar. Deputado Júlio Acurverde, secretário estadual de saúde, Florentino Neto também. Um cara que acreditou na minha campanha. Cidadão mesmo. Sua história parece muito por causa do Junipesi na primeira eleição, né? Com certeza. Eu me espelho muito na primeira eleição do Junipesi. Uma campanha sem dinheiro, uma campanha onde me chamavam lá de menino liso, me subestimaram. Nenhum momento eles acreditavam na minha vitória, mas eu sempre acreditei que eu poderia vencer. Eu sempre digo, Ian, se você tem um objetivo, se você tem um sonho na sua vida, acredite, acredite. Nunca deixe de acreditar, mas você tem que colocar em primeiro lugar Deus. Acreditar que Deus vai lhe honrar. Nunca deixe de acreditar. Quanto mais não você recebe, você usa como combustível? Com certeza. Para vencer na vida. Pois parabéns pela vitória, viu? 20 votos. Agora eu não sei se eu tinha suportado essa moção aí, Láudio. Realmente foi momentos de aflição, passando todo um filme pela minha cabeça durante esses quatro anos que eu trabalhei e eu ficava me perguntando, meu Deus, será se vai dar certo? Meu Deus, se for a sua vontade que seja feito. E deu certo, né? Fiquei num quarto lá. Vai ter festa da posse lá? Vai, então eles vão fazer de tudo para fazer uma festa bonita. Para o povo. Para o povo de Caxingó, que o povo merece. Tá certo, parabéns, viu? Conte com a gente aqui, porque o senhor precisar também. Vamos estar aqui para elogiar e para cobrar também. Com certeza. Eu que agradeço aqui o espaço que foi vendado aqui na TV Meio Norte. E mais uma vez, mandar um abraço ao povo de Caxingó e dizer ao povo de Caxingó que o povo de Caxingó terá um prefeito que vai trabalhar em prol do município de Caxingó. É, isso aí. Parabéns, prefeito. Boa, bela vitória, né? 20 votos apertadinhos ali, mas... Ganhar com mil, dois mil votos. Dois mil votos como o Junipé se ganhou é bom, mas ganhar com 20 votos é melhor ainda. Eu acho que tudo na vida que você consegue... Muito suado, você dá valor. Muito suado, você dá valor. E eu tenho certeza que eu irei honrar os dois mil trezentos e dez votos que eu recebi no município de Caxingó. E a partir do dia primeiro de janeiro eu irei ser o prefeito de todos os Caxingóenses. É, porque aí não tem mais divisão. É, verdade. Obrigado, prefeito. Obrigado. Olha, antes deixa eu falar agora para você da Black e Byte. Você está precisando comprar uma televisão? Você está precisando comprar um notebook para a sua filha ou para o seu filho? Está precisando comprar eletrônicos? Está precisando comprar um PC gamer? Aproveite, porque a Black e Byte já está rolando.